O que é isso? Vamos ver se agora no vídeo isto não se estrambalha tudo. Vamos jogar então contra o Bolonenses, Clube Bruja, Braga, Passos Ferreira, Bazaq Sergir e Riwaf. Isto, eu acho que é episódio para ganhar todos os jogos. Agora, obviamente pode haver aqui uma quedazinha como tivemos com o Bruja em casa. Portanto, se perdermos um zero em casa, falhámos tanto, vamos ter, ora, 3, 4, 5, 5 jogos fora neste episódio. Vamos jogar 6 jogos. Olha, a Vizela já ganhou aqui o Sporting só para iniciarmos aqui o episódio. Meu Deus, este Sporting, a continuar assim, vai lutar para não descer divisão. Meu Deus do céu, mas o que é que se passa com o Sporting e o Porto este ano? Alguém me consegue explicar isto? Esteve aqui 4 jogos, aqui até foi bom. Meu Deus, o que é que se passa com isto? Muito empate, derrotas, 3, 4, 5, 6. Não estou a perceber, não. Perderam com o Vizela um zero. Não estou a entender. Bem, vamos para o nosso jogo, preocupar-nos com os nossos jogos. Vamos jogar aqui frente ao Bolonenses. Vamos jogar fora. O que é que temos aqui? Paulo Bernardo aqui no meio. Sírio vai jogar aqui à direita. Só porque o nosso Robinho de Rabeto está lesionado e também o Tomás está a recuperar de lesão. Portanto, não temos extremo direito. Avançado em tiro direito, mas assim, temos 10 alterações desde o último jogo. E vamos já entrar aqui a matar, espero eu. A matar. Vamos ver, vamos ver. O que é que nos espera neste jogo? Vamos lá. Ver como é que este jogo nos corre. Espero que bem, não é? Troca o Benfica à bola. Sírio no bolo. Já sabia que ele ia marcar. Bem, golaço. Sírio na marcação. 14 minutos. Benfica 1. Bolonenses 0. É mais. Bolonenses 0. Benfica 1. Novamente, a Filipe Cruz. Capceamento. Martínez. Olhou o Tino. Dá no Félix. Filipe Cruz no cruzamento. Cruzou. Razine. Dá meia volta, meu Deus. Golaço do menino. Mas logo, o menino tem 30 anos e ainda é chamado de menino. João fucking Razen. Dá marcar aos 22. Muito bom, meu. Há aqui mais uma bola para nada. Grimal no cruzamento. Sírio. Olhos friíssimo, meu Deus. Agora os cantos são batidos ao segundo poste. Acabamos. Intervalo. Onde é que anda o Cavani? Vamos ver. Onde é que está o Cavani? Não sei porquê, mas vamos ver onde é que está o Cavani. Estás onde, Cavani? Estás onde? Ah, adjunto desempregado. Sim, senhor. Acabou a carreira aonde? Verona. Olha. Voltou para a Itália. Sim, senhor. Dois anos no Verona. Em um jogo a titular, 31 entrada ao banco. Que graças. Série A. Voltou à Série A. Ah, o Cavani. Estás onde, Cavani? Vamos a isto. Agitar aqui o banco. O banco, não. Os homens do meio campo. Do meio campo. Ai, meu Deus. Quando gravas à noite, estás todo chalado à cabeça, meu. Começas a cantar. Começas a bailar. Olha. Duas assistências do Filipe Cruz. Gols de Sírio e Rezende. Olha. Aqui mais uma bola. Marcos Edwards no cruzamento. Cruzou o Sírio de cabeça. Está louco. Homem de cabeça. Está louco. Bem, cá está. Terminou o jogo. Nem fiz uma alteração. Agora é que me estou a lembrar. Não fiz alteração nenhuma. Filipe Cruz. 9.2. Grande nota. 17 armados para nós. 7 para eles. 3 a Alisa contra 6. Tenhamos então 2-0. Golos feitos na primeira parte. Sírio e Rezende com assistências de Filipe Cruz. Homem do jogo. Avançamos. Vitória para nós. 2-0. Um jogo. Uma vitória neste episódio. Tentamos aqui mais vitórias. Faltam 5 jogos. Vamos tentar 6 vitórias neste episódio. Seria cereja no topo do bolo. João Fonking. Fonking Rezende. 15 jogos a titular. Mais 2 entrada ao banco. 16 golos. 3 assistências. Nota de 7.44. Entretanto, a Taça de Portugal tem um jogo. 3 golos. Nota de 9.3. Incrível Rezende. Deixa-me cá ver. Quem é que tem mais jogos? Malta dos 10 para cima. Está aqui. Quem é que precisa jogar mais? Quem tem aqui 3, por exemplo. 3 ao menos. Há aqui alguns que eles têm estado a jogar nos Bs. Portanto, não tem assim muito problema. Mas pronto. Nota mais alta. Matias Vinha. Só tem 3 jogos ainda. Queria ver se o homem jogava mais. Entretanto, o Grimaldi já tem 15 jogos. Filipe Cris também tem 15. Bija Adich. Eu tenho estado mais a apostar nos titulares. Então, a equipa secundária fica um bocadinho mais de fora. Eu este ano não estou a trocar tanta equipa. Estou só a trocar alguns jogadores que estão cansados. Mas agora para o jogo do Brujo. Provavelmente vou a trocar muita gente. Estás no teu cabelo, tá bem? Não trago teu pé junto, meu. Por trás, meu. Estás a usar? Olha ali. Você é tão virado, meu. Olha o meu velho. Trico da Phasers. Trico da Phasers é isto mesmo. Trico da Phasers é isto mesmo. Levou o outro gol. Dá-me vontade de pensar naqueles que eu vou. Dá-me vontade de ver isso. Dá-me vontade de ver isso. Dá-me vontade de ver o aliário. Começar a se botar a pé e se eu vou. Os meus cacifes. Dá-me botar a pé nos cacifes. E já está com o meu dia. Mas, puta, que número 5 de caráter. Está-lhe eslônio. Olha o livro. Olha o livro. Bem, voltamos. Não sei se eu, na edição, deixei aquela parte em que me estava a cagar a rir. A ver o Rick. A série de FIFA dele. O gajo quando a Zia é o melhor da vida. É o melhor da vida. Mas, pronto. Essa é uma parte. Não sei se eu sei na edição. Deixei esse clipe. Porque, normalmente, como tenho aqui o terminator ao lado, eu tenho aqui a cena da gravação. Do OBS e da página onde tenho os fecheiros. Enquanto estou a gravar. E quando, entre fecheiros de gravação, eu estou a ver um vídeo. Pronto. Estou a ver aqui uns vídeos. Tenho uma carregada de cenas para ver. E vou vendo aqui umas coisas ao lado. Enquanto estou a... Por exemplo, aqui entre jogos. Quando não está a acontecer nada. Ah, entretanto, aconteceu uma coisa. Pronto. Estou a ver vídeos aqui ao lado. E pronto. Estava a ver aqui o vídeo do Rick. Ainda tenho isto aí para ver. E o gajo estava a levar uma sova do tom dela. Na série estava ziado para caralho. E eu acho que é bem engraçado quando fica a ziado. Ele é engraçado de todas as maneiras. Mas agora estava... Eu até caguei-me a rir. O que é que eu ia dizer? Ah. Onde é que está? Entretanto, andam aqui atrás do André Gomes. 24 milhões. Pelo André Gomes. A Roma. Em novembro. Não sei de onde é que é esta proposta. Mas basicamente, o que é que aconteceu? O André Gomes ganhou então o jogador... O melhor jogador são 21 do ano. Em Portugal. Ok? Em Portugal. Em português. Acho que é assim, né? Pronto. Como eu estava a dizer. André Gomes ganhou então o... Eu penso que seja o melhor jogador português sobre o 21 do ano. Certo? Acho que é isso. Eu não sei se tem mostrado isto ou não. Mas basicamente, quem é que tem ganho? Depois do Trincão. Obviamente, antes foi Renato Sanches. Em 2017. Gonçalo Guedes. João Félix. Trincão. Agora, a partir deste save foi. Gonçalo e Inácio ganham os dois anos. Os dois primeiros anos. 2021 e 2022. Primeiro ano no Sporting. Depois foi contratado para o Liverpool e ganhou novamente o melhor jogador sub-21 do ano. Português. Hugo Félix. Pois aqui é só dos jogadores da nossa equipa. No terceiro ano, Hugo Félix. Ganham então. Com 19 anos. Depois, João Veloso. É um dos jogadores que também temos no plantel. Tem estado a rodar nos Bs. Mas está no nosso plantel. Já jogou três vezes este ano. Ganhou também o ano passado. O sub-21 do ano. E este ano ganhou o André Gomes. Já está no limite. 21 anos. O sub-21 do ano. O nosso quadra de redes. Ele, entretanto... O tentado a jogar. Isto aqui não me parece... Ah, está aqui. Não me parece. Já estavas a meter defeitos. Já jogou três vezes pela seleção, não é? Diz aqui. Três vezes pela seleção. Está avaliado aqui quase em 30 milhões. Bem, vamos mais a pôr jogo. Temos estado para aqui a encher choriças. Como se não houvesse amanhã algum. Entretanto, vamos trocar a equipa toda, amor. Vamos trocar a equipa toda. Gavi. Rafael Luiz. Eu não tenho pudor, mano. Não tenho pudor. É para perder, é para perder. Siga. Não há de ser nada. Aqui. Já vou fazer o de diferente. Vou chamar aqui. Vou chamar aqui. Vou. Não vou. Samuel. Gonçalinho. O Gonçalinho não pode ser ainda. Ruan Ribeiro. Tomás. Não vai ser o Tomás. Titular. Titularíssimo. Mais. Quem é que temos aqui mais? Eu estou a fazer isto porque eles estão cansados, percebem? Tivemos jogo há dois dias atrás. Não há hipótese. Não há qualquer hipótese. Marcos Edwards vai ser titular porque o Diago Moreira ainda está pior. E acho que é só, né? Acho que é só. Martínez. Já. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Acho que já fiz as trocas todas que precisava. E tem que ser assim, mas não é hipótese. Não é hipótese porque os jogadores não estão em condições de jogar, percebem? Tivemos jogo há dois dias. Tem noção disso? Já disse que tivemos jogo há dois dias, não? Só para termos a noção disso. Jogo há dois dias? Aqui não tenho hipótese, mas tenho que mudar a equipa. Sete alterações no onze. A menos que só treinássemos um dia, nem sei se dava para fazer isso. Mas não há hipótese. Não dá para ter só os titulares a jogar em todos os jogos. E calma, não vou já esticar os braços. Mas lá está. Este é um jogo importante. Este jogo é importantíssimo na qualificação da Liga de Champions. Vamos ter que dar o máximo mesmo assim. Mas temos vários titulares a jogar, cena também é essa. Temos Rezende, temos Gavi, temos Edwards, temos Tomás, temos Martínez e temos André Gomes. Faltam aqui os laterais. Os dois homens ali do meio campo. Quatro. E um central. Faltam cinco jogadores. Temos seis titulares neste momento. Mas os outros também são muito bons. Cena é essa. O Vinha está ataque-a-taque com o Grimaldo. Por exemplo, Tomás Araújo também está no seu auge. O Bija Edith está a crescer a um ritmo alicionante. O Rafael Luiz também. O Romero também. Portanto, não temos desculpa. Mesmo trocando alguns jogadores, não temos desculpa. Temos que fazer um bom jogo. Aqui frente ao Clube Brux. Perdemos um zero no outro jogo. Contra eles. Mas fomos claramente superiores. Só não ganhamos por um milagre. O Guadalhares deles defendeu seis bolas. Agora neste está complicado, pelos vistos. Bem, chegamos ao intervalo aqui empatado de zero a zero. O jogo não está famoso. Não está famoso. Já tivemos aqui um golo no A2-34. Portanto, vamos ver. Vamos ver. Tivemos apenas um remato à baliza. O Rezende teve ali aquele golo. Mas foi anulado, infelizmente. Continua a fazer o que tem feito e vamos vencer. Vamos ver. Tenho fé em vocês. Vamos ter que tentar marcar um golo aqui na segunda parte. Este jogo está a ser mais complicado que o jogo na nossa casa. Mas, no entanto, ainda estamos empatados. Portanto, ainda temos esperança de conseguir marcar um golo e ganhar o jogo. Vamos ver se isso acontece. Caso contrário. As contas ficam muito, muito complicadas aqui na Liga dos Campeões. E eu vou ter que fazer alterações. Ai, mãezinha do céu. Não acredito que isto está a acontecer. Mas perdi com o Brujo outra vez. Acho que este está em jogo. Gol validado. Gol validado. Bem, não aceleramos a assistência de Hugo Félix. Chegou o golo finalmente. Voltamos a estabelecer aqui o empate no estádio. Mas este jogo está muito mais complicado do que o jogo na nossa casa. Este aqui eles estão a fazer por merecer o empate. Na nossa casa nós estávamos claramente por cima do jogo e não conseguimos ganhar, infelizmente. Mas aqui eles estão a conseguir fazer o possível. Cá está. Mas acho que este está fora de jogo. Acho que este está fora de jogo e ainda temos a hipótese de conseguir... Gol validado. Acabou para nós. O jogo acabou. Acabou. Querias seis vitórias, não querias? Seis vitórias neste episódio? Deves querer, deves. Olha o clube bruxo em primeiro. Olha o clube bruxo em primeiro. E nós em lugar de Liga Europa. Duas derrotas seguidas na Liga de Champions. Derrota ao cair do pano, um golo anulado. Ah, mas este jogo fomos... Fomos claramente... Inferiores ao nosso adversário. Duas derrotas contra o bruxo. Dureza. Dureza este bruxo. Minha nossa. Minha nossa. Não sei o que dizer. Aguenta. Aguenta o coração. Vamos para o terceiro jogo contra o Braga. Temos a Liga de Campeões em risco neste momento. Temos a Liga de Campeões em risco. E provavelmente... Provavelmente será o nosso pior registro. E eu. Talvez o nosso pior registro. Bem, vamos a isto. Vamos então jogar contra o Braga. Já recuperados. Tanta rota, digamos assim. Ai, mãezinha do céu. Agora, nós podemos ganhar os dois... Agora, estou a lembrar. Podemos ganhar os dois jogos que estamos em falta. Entretanto, o United... Voltou a ganhar. 3-1, 3-1, 3-1. Tem três vitórias. E um empate contra nós. O bruxo tem... Ganhou o primeiro jogo. Perdei contra um United. Ganhou os dois contra nós. Meu Deus. Agora, nós podemos ganhar os dois jogos... E não passar. Está essa. Podemos ganhar contra o Barça. A que sairia-se seguir. Na última jornada contra o United. Que vai ser complicadíssimo. E podemos não passar. Vamos ver. Vamos ver o que é que nos espera. Vamos ver o que é que nos espera. Mas... Vai ser muito difícil. Não estava à espera destas duas derrotas. Frente ao Clube Bruce. Mas agora temos que... Olha, temos que mamar com ele. Já dizia outro. Temos que mamar com eles. Bora lá. O Porto ganhou. Entretanto, o Sporting empatou. O Sporting está mesmo a lutar pelo... Pela não descida. Para não descer. Incrível. O Porto já está em quarto. Subiu agora para quarto lugar com esta... Com esta vitória. E o Braga, vamos jogar agora, está em sétimo. Nós estamos em primeiro com dois pontos de vantagem. Comente um jogo. Estamos tranquilos na Liga. Estas duas derrotas na Liga dos Champions é que não vieram nada a calhar. Mas pronto, é levantar a cabeça e ir para a frente. Bem, troquei aqui mais alguns jogadorzinhos. Só para termos a equipa titular toda. Assim, ok. Bora, vamos a isto. Cinco alterações só para termos os titulares todos. Estão todos em condições, portanto está tranquilo. Está favorável. Estou para o balneário. Digitar os punhos. Para a equipa. Carrega. Vamos lá. Contra o Braga. Na Padreira. Vamos ver como é que isto nos corre. Bem, estivemos em intervalo sem um único lance de perigo. Tivemos já sete armados estrelos deles à baliza, mas ainda não tivemos o único lance de perigo. Eles estão ainda só a armatar uma vez. E foi para fora. Estamos a precisar de mexer um bocadinho. Estamos a precisar de mexer um bocadinho. Devemos ter ficado um bocadinho agitados com aquela derrota frente ao Brux. As duas, não é? As duas derrotas seguidas. Também eu fiquei. Mas vamos ter que levantar a cabeça, malta. Vamos ter que levantar a cabeça. Não é o fim. Ainda temos hipótese. Bora lá. Bem, o gol finalmente está a chegar. A Gonçalo Ramos de cabeça ao segundo posto aqui a funcionar. Já mudei entretanto os cantos. Agora são todos ao segundo posto. Com, neste caso, a ponta de lança a cabecear. Mas normalmente é o Tomás que aparece lá. Aumenta em dois metros. Tem que aparecer lá para bater o... Para bater de cabeça. E, neste caso, o Gonçalo Ramos consegue finalizar numa bola parada. Foi o único lance que conseguimos para ganhar o jogo. E ganhamos o Braga por uma bola a zero apenas os 83. Gonçalo Ramos que entra a partir do banco para o lugar do Reisende. Obviamente não estou satisfeito com isto. Mas a equipa vai ter que... Vai ter que renascer um bocadinho depois destas duas derrotas frente ao Clube Brux. Mas não podemos ficar a modo de estar aqui na situação. Ficamos abalados, obviamente. Mas não é o fim do mundo. E ainda não estamos eliminados. O nosso calendário está todo verde. Não podemos olhar só para estas duas derrotas. Temos o calendário em todo verde. Três empates aqui. Um deles para a Liga dos Campeões. Mas... É olhar para a frente e... Aliás, olhar para os erros que fizemos. Principalmente para o primeiro jogo contra o Brux. E saber que não conseguimos finalizar. E aprender a olhar para os erros. Olha, os melhores do mundo. Sonnen em segundo. Alante no PSG. Cara, essas... Kocken terceiro. Ai, meu Deus. 33 anos. 34. Mbappé no Real. Fatinho City. Kimmich. RKN. Uma vida inteira aqui no Tottenham. Mokoko. Aparecer aqui no... Com vinte aninhos. Camavinga em décimo. Temos também... Salah, Courtois. De Jong, Lewandowski. Van Dyck. Chiesa, Ter Stegen. Lukaku. Hernandes. Rubem Dias. Guardiol. Donnarumma. De Leitz. Rice. Declan Rice. Laporte. Vlahovic. Barella. Locatelli. Goretzka. Ederson. Kanté. Com os seus 34. Varane. Avertz. Ruben Neves. Bruno Fernandes. Isaac. Sterling. Sané. Messi. Com os 38 anos. Sané. 38. 33 anos. Rodri. Martínez. Griezmann no Barcelona. Savic. Vinícius Júnior no PSG. Odegaard no Arsenal. Gabriel Jesus. Marquinhos. No PSG. Pastoni. E Casemiro. Os 50 melhores do mundo. Melhor jogador do mundo. Erling. Haaland. 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 Faz aqui um coração. Bem, quando estivermos aqui no próximo jogo. O que são daqui a 13 dias. Ai meu Deus. 13 dias para o próximo jogo. Já voltamos. Bem, estamos de volta. Vamos jogar aqui a frente ao Passos Ferreira. Entretanto, como podem ver já estou no outro dia. Isto tem sido uma loucura. Com o trabalho e com estar a gravar e tentar trazer conteúdo. Tem sido uma coisa do outro mundo. Tem aqui algumas alterações. Ruben de Ribeiro aqui à direita. Temos João Veloso aqui no centro. Vinha à esquerda. António Silva. E Samuel Soares. Tenho 5 alterações no lance. O jogo afrentou Passos. O Porto entretanto ganhou um 0 ao Braga. Se não estou em erro. Portanto, eliminaram-nos da taça. Vamos ver como é que fica aqui o nosso jogo. Bem jogado. Muito bem jogado. Marcos Edwards com assistência de vinha. Um 0 aos 13 minutos. Entramos a ganhar. Ainda tenho voz de acordar. Não sei se dá para reparar. Mas é uma rouquidão. O golo do empate. O golo do empate. Sério? O golo do empate aos 18 minutos. Não estava à espera. Bem, chegamos ao intervalo aqui empatados a uma bola. Eles têm 4 armados. Nós temos 7. O golo aos 13. E o golo aos 18. Epá, é tentar marcar mais um. Bora lá. O jogo da taça já sabe que isto pode cair sempre para os dois lados, né? Há sempre surpresas na taça. O passo está a surpreender. É levantar a cabeça e marcar um golinho. Bora lá. Sem medo. Umba! Bem jogado. Cabeçadão do João Veloso. Lindo. 2-1. 81 minutos. E finalmente aqui a marcarmos o golo da reviravolta. A reviravolta, mas... É o golo do 2-1. Já está. Terminando o jogo. 2-1 para nós. Grande vitória. Um golo e uma assistência para o Edwards. Filipe Cruz, nota de 7.9. Homem nem faz assistências nem golos. E é o homem do jogo. Grande, grande jogo para o Filipe Cruz. Mais um. E passamos à fase seguinte. Uma vitória mais complicada do que o habitual. O Passos deu aqui um bocadinho de luta. Mas acabamos por conseguir passar. O Santa Clara novamente aqui a passar facilmente. 4-0. Também contra o Benfica de Castelo Branco. Mas de qualquer das formas o Santa Clara continua aqui a dar as suas cartadas. Bora, vamos avançar. Faltam então dois jogos. Basak Zahir. Jogo importantíssimo na Liga dos Campeões. E depois a seguir, Rewaf. Bem, estamos de volta. Vamos então jogar um dos jogos mais decisivos neste momento. Que é contra o Basak Zahir. E precisamos claramente de ganhar. Temos então... Falta-nos então a Filipe Cruz, Grimaldo e João Rezende e o Félix. Ah, e Florentino. Temos 5 alterações. Não estão a 100% e não vou optar por... Esperar que ele se lesione. Aliás, o Grimaldo nem sequer está em condições. O Filipe Cruz também não está a 100%. O Rezende também não. Portanto, aqui a forma física não está totalmente como nós queremos. Mas é de esperar porque temos jogos de 2 em 2 dias. Portanto, não há volta a dar. Olha, o Everton de Cebolinha. Sim senhor. 17 jogos. 3 gols. 3 assistências. É mais do mesmo. Cebolinha nunca foi nada de jeito neste FM. Nem neste nem nos outros. Bem, vamos a isto. Precisamos de ganhar e só ganhar. E vamos esperar que... Que uma das outras duas equipas perca. Esperemos que seja... Que não empatem, né? Porque se empatarem... As coisas complicam muito. É jogado. Edwards no... Gol. 14 minutos. E Marcos Edwards com a ciência de Gonçalo Ramos. A titular. A fazer então 1 a 0 para nós. Muito importante este golo. Bem, chegamos ao intervalo aqui a ganhar apenas por uma bola a 0. Tendo em conta que... Pá, eles ainda não fizeram arremate nenhum. E ainda bem. Espero que continue assim. E nós estamos com 11 arremates sem cabaliza. Ainda não conseguimos foi marcar mais golos. Mas estamos por cima do jogo. Precisamos de marcar o segundo. Para estarmos mais tranquilos. Entretanto, no outro jogo. Ainda continua tudo empatados a 0. E isso é que me está a preocupar. Manchester 0. Clube Bruges 0. Está aqui por trás da câmera. Por isso é que vocês não conseguem ver. Olha, 2 a 0. 2 a 0 para o United. Não sei se isto será bom. Porque depois, na última jornada, nós jogamos com eles. Mas é melhor que nada. Entretanto, golo para nós. 2 a 0. 59 minutos. Está tranquilo. Mas, mesmo assim, é um resultado complicado. Porque vamos precisar que o Clube Bruges não ganhe na última jornada. E isso não vai acontecer. Certamente que isso não vai acontecer. Portanto, acho que vamos ficar fora da Liga dos Champions. Vamos precisar que o Clube Bruges, vamos precisar que o Clube Bruges perca na última jornada. E acho que isso não vai acontecer. Bem, termina o jogo. Ganhamos, então, 2 a 0 de Edwards aos 14 e aos 59. Marca aqui 2. Pá, completamente superiores. 9.1. Não está aqui excelente para o Edwards. Grande jogo. Mas é uma vitória que acaba por ser a olhar para o adversário. Porque o United acaba por ganhar 2 a 0. O Clube Bruges. E isto faz com que o Clube Bruges precise de perder. E nós ganhamos o Manchester United na última jornada para passarmos nós e não o Clube Bruges. Porque nós perdemos dois jogos com o Clube Bruges. E então, é assim. É assim as nossas contas. Precisamos de ganhar na última jornada o United. E precisamos que o Clube Bruges perca contra o Basak Seir. Coisa que não vai acontecer. Nós sabemos que não vai acontecer. Porque o Basak Seir tem 5 jogos, 5 derrotas. Portanto, é uma época para esquecer a Liga dos Champions. Para esquecer a Liga dos Champions. Vamos ser eliminados. Já tenho isso na mente. Vamos ser eliminados na Liga dos Champions. Pá, perdemos a fase de grupos com o Clube Bruges. Não tenho outra hipótese. E é um bocado desastre. É um desastre na Liga dos Champions. Não estava à espera. Pá, uma época que vamos em final de novembro apenas com duas derrotas. E vai ser um desastre aqui na Liga dos Champions. Infelizmente. Não se percebe. Perdemos 1-0 e perdemos 2-1. Aqui este 1-0 deixa-me completamente... Pá, e empatámos este jogo também. Tivemos empatados 1-1 e igual. Deixámos levar 2-2. O segundo golo. E perdemos também. É assim. É assim as nossas escolhas. Pá, ainda existe a possibilidade de isso acontecer. De nós ganharmos e o Clube os perder. Mas as probabilidades de isso acontecerem são muito reduzidas. Muito reduzidas mesmo. Portanto, vamos ser eliminados da Liga dos Champions. E vamos direitos para a Liga Europa. Olha, pode ser que tenhamos short. Pode ser que tenhamos short na Liga Europa. Enfim, quando estiver aqui no Rio Ave eu volto. Bem, estamos de volta para o último jogo do episódio. Vamos jogar aqui frente ao Rio Ave. Vamos jogar para a Liga. Algumas alterações. Novamente. Voltamos com os laterais titulares. O que temos aqui mais? Temos o Círio, o Robinho de Ribeiro, o Diago Moreira, estes 3. O Tomás. Quer dizer, aqui o Gavi também vai ter que sair. Porque ele não está a 100%. Vamos pôr Romero. Vamos pôr Romero. Tem tanto médio centro, não é? E este aqui também vou trocar o Círio pelo Félix. O Martínez também não está em condições. Mas Araújo. Tem que ser assim porque o físico está me a dar aqui a cabo da cabeça. 9 alterações para o 11. Vamos a isto. Vamos jogar fora contra o Rio Ave. Vamos lá ver como é que isto vai correr. Está forte o jogo. Parece-me bem adiantado o João Razende. Não? Boa, validade. Boa. 1-0. Bem, chegamos ao intervalo aqui a ganhar por uma bola a 0. 7 armados contra 2. O Rio Ave está aqui a perder em casa. Por acaso temos chegado ao intervalo com resultados mínimos, não é? Muitas das vezes. Também a grande parte dos jogos não estamos a conseguir marcar muito golo. Verdadece. Olha o golo validado. Estava à espera que fosse anulado. Aí este estava claramente... O homem estava claramente... Como é que se diz? Adiantado. E pareceu mesmo. Vamos rever este golo. Olhem para isto. Eu não festejei porque eu pensei que ele... Ele estava adiantado, malta. What? Diogo Moreira estava sozinho aqui. Ou será que o passo foi na direcção dele? Foi para trás, aliás. Se o passo foi feito para trás, não estava fora do jogo. Mas pareceu-me claramente adiantado. Mas olha, olha. Foi a VAR e foi validado. Portanto, olha. 2-0 para nós. Ganhamos aqui ao Rio Ave. O Porto começa aqui a subir na classificação, finalmente. Em 5º lugar. Portanto, a Clara continua aqui fortíssimo. Em 2º. Estamos com 7 de vantagem. E o Sporting está aqui para baixo. Pá, faltam-lhe 3 jogos ainda, na verdade. Mas... 13 pontos. Está em 14º. É porque horrível para o Sporting. Ui, 5 semanas para o Filipe Cruz. Lesão complicada aqui do mês para o Filipe Cruz. E terminamos o episódio. Pá, com a derrota aqui na Liga de Champions, que nos deixa fora. Nos deixa fora. Já não estamos fora, mas... Acho que estamos 90% fora da Liga de Champions. Acho eu. Eipá, para o próximo episódio, espera aí. Isto está aqui demais, não? Oito jogos no mês. Acho que este calendário está um bocadinho demasiado, não? Está um bocadinho demasiado. Espero que mude aqui algum calendário, mas... Acho que não vamos fazer oito jogos num vídeo. Bem, entretanto, tivemos Bolinenses 2-0. Perdemos 2-1 com o Bruce. Começámos a ganhar... A ganhar, não? Este jogo não merecíamos... Não merecíamos ganhar. Claramente que não. Mas este merecíamos. Este aqui merecíamos. Este aqui, o 2-1. Mas isto agora não vale a pena estarmos a chorar pelos 2-0. Perdemos 2-1 neste jogo. Eles foram superiores. Mais rematos. X-G mais elevado. Não pertene a idade. Só tivemos que foi mais post-Bolo. Tivemos aqui um gol anulado aos 34. Conseguimos empatar aos 80, mas depois levámos o segundo e perdemos o jogo. Agora, neste jogo, fomos superiores. Muito superiores. O dobro dos rematos. Quase 2-2-X-G. Oportunidades flagrantes. Mas eles conseguiram marcar o golo e defender mais um gol anulado. Portanto, 2 golos anulados contra o Bruce. E acabamos por perder os 2 jogos com eles. Igual precisávamos de ter feito aqui alguma coisa num destes jogos. Para agora termos possibilidade de passar facilmente. E não vamos conseguir. Não vamos conseguir. Temos apenas 2 derrotas na temporada. E vão ditar que nós vamos sair da Liga dos Champions. Pela porta pequena. Bem, vamos chegar por aqui. Vamos esperar. Ainda temos a hipótese, obviamente, de ganhar ao United. E que o Clube Bruce perca. Mas isso não vai acontecer. Porque o Basak Sair tem 5 jogos, 5 derrotas. Agora não ia fazer o milagre de conseguir ganhar. E é isso, malta. E é isso. No outro jogo eles ganharam. O Clube Bruce ganhou 4-0. O Basak Sair, portanto. As probabilidades disso acontecer são reduzidas. Muito reduzidas. Grande abraço em quem vem. E em princípio, deixa-me cá ver. Se eu consegui gravar hoje. Eu já disse isto no episódio passado. Mas não consegui. No episódio passado. Mas se eu consegui gravar hoje. Em princípio consigo. Amanhã temos novo vídeo. De FM, ok? Não sei. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui mais dois vídeos para saírem hoje. Mas não sei se consigo edita-los e fazer upload deles. Se calhar um ainda consigo. Mas dois. Acho que vai ser complicado. Portanto é isso. Espero que tenham gostado. Métam agora se gostaram. Porque o meu canal não são subscritos. Se tivermos. Vamos ter vídeo daqui a duas horas em princípio. Ou três. O segundo vídeo do dia. Ou então não. Se eu não consegui editá-lo a tempo. E é isso. Ou então amanhã. Para quem me acompanha. Se eu consegui gravar mais uma vez. Vamos ter novo episódio da FM. Para decidirmos aí a Liga dos Champions. Principalmente. E também a Taça. De Portugal. É isso. Um grande abraço. Fiquem bem. E vejo-vos no próximo vídeo. E aí